Estamos de volta com Gabriela Henrique, ela que é vice-presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, lendo as 12 perguntas que são suficientes para que a pessoa entenda se ela é ou não, se ela precisa ou não participar do A. Nós estávamos na sétima, quando fomos para o intervalo, e ainda faltam cinco. Vamos lá, Gabriela? Vamos lá. Oitava pergunta, então, se você deve procurar o A. Tentou conseguir doses extras de bebida em festas onde as quantidades eram limitadas? É interessante para a gente pensar como é comum hoje, uma festa infantil não tem bebida. Aí muitas pessoas entram na festa, dão um oi e vão lá para fora da festa, em vez de fazer o convívio social, familiar, fraterno, vão lá para fora, para o bar da frente, ou levam bebida e bebem do lado de fora da festa. Então, é como se fosse, opa, eu fico priorizando a bebida em vez de estar com quem eu dou valor, eu amo ou quem eu deveria naquele momento. É um alerta, né? Você diz a si mesmo que pode parar de beber quando quiser, mesmo sabendo que fica bêbado sem querer? Porque é muito comum, o alcoolismo é conhecido como a doença da negação. Como eu falei anteriormente, que é aquela coisa do eu bebo com o meu dinheiro, eu paro quando eu quiser. Então, eu posso aqui, né? Você diz assim, mesmo que pode parar de beber quando quiser, mesmo sabendo que fica bêbado sem querer. A gente tem um limiar no corpo de um limite de tolerância à bebida alcoólica. Isso qualquer pessoa. Então, depois de muito tempo bebendo em frequência e quantidade, essa pessoa, ela diminui a tolerância ao álcool. Então, o que antes ela bebia numa grande quantidade, Cláudia, depois ela passa a beber menos e já se embriaga mais rapidamente. Então, esse também é um alerta importante para a pessoa entender, que muitos começam a falar, mas eu bebi bem menos e já estou assim, já não estou passando bem. Opa, porque seu corpo já está intoxicado e não está dando mais conta de filtrar isso em excesso e começa provavelmente a ter prejuízos internos que a gente não vê, mas o corpo começa a sinalizar. O fígado é um órgão diretamente afetado? Claro que o rim também filtra, mas o fígado, todo mundo tem até no inconsciente coletivo, as pessoas falam, olha o fígado dele, olha o fígado, não é? Porque inclusive é um órgão silencioso, a pessoa não alfere que está doente, a não ser quando já está numa situação que já quase não tem volta mais, né? Sim, todo o aparelho gástrico, né? Ele é bem prejudicado normalmente na pessoa portadora do alcoolismo e como o fígado metaboliza tudo que a gente ingere, ele é um órgão que é bem atingido sim e a pessoa fica bem prejudicada. Para a gente ir terminando, faltou o trabalho ou a escola por causa da bebida? Isso não precisa nem explicar. São os atrasos, as faltas, não conseguir acordar para os compromissos, né? Ou estar de ressaca passando mal e não conseguir fazer aquilo que se comprometeu. São os famosos blackouts, né? A pessoa que tem que fazer, eu escutei na literatura uma história de uma moça que ela precisava de um transplante e aí ligaram para ela com o órgão necessário e ela teve uma overdose alcoólica e ela perdeu o transplante e acabou até falecendo. Sim, é apagões, blackout, branco, deu um branco, as pessoas, aí cada, cada, e é interessante isso, né? Cada região do nosso país nomeia de um jeito, sabe? Isso é bem curioso, mas é bem por aí mesmo. Aí entra agora a décima primeira pergunta que é exatamente o que você falou. Já teve apagamentos durante uma bebedeira? E aí eu penso que é até importante a gente elucidar isso, né? Já teve apagamentos durante uma bebedeira? É, o nível de intoxicação no sangue, que se chama alcoolemia. É tão alto que o cérebro, ele precisa, vamos dizer, desligar para proteger a vida daquela pessoa e ela tenha um apagamento. Por isso, a pessoa tem a perda do que aconteceu, não sabe como chegou, não sabe com quem estava, acorda e, ô, o que que eu tô fazendo aqui com essa pessoa do meu lado? E tá machucada, caiu, bateu a cabeça, tá sangrando e não sabe como aquilo aconteceu. Então, é porque o cérebro desliga para que aquele corpo sobreviva. É uma defesa do cérebro? É uma defesa, devido a uma sobrecarga muito grande de intoxicação pelo álcool. E a última, já pensou que sua vida poderia ser melhor se você não bebesse? Porque a essa altura aqui, a pessoa já pensou várias coisas, identificou sim ou não, né? E aí, se ela responde dessas 12 perguntas, 4 positivas para sim ou mais, Aí, é sugerido que ela realmente visite uma sala de AA para ver se ela se identifica como uma pessoa alcoólica que precisa de ajuda. E, uma vez que o consumo de álcool, a ingestão excessiva, ela desencadeia e pode desencadear doenças mentais graves, Como que o AA lida com os seus membros que tenham, eventualmente, algum tipo de problema mental? Sim. Dentro de Alcoólicos Anônimos, não importa se você tem também... Existe um folheto que se chama Outros Problemas Além do Álcool, Que é informativo também para os profissionais interessados, profissionais de saúde, estudantes universitários, E que fala dessas questões, né? Então, mas o que importa dentro de uma reunião de recuperação em AA é como que eu mantenho a minha sobriedade por hoje. Então, se a pessoa tem uma questão psiquiátrica, outra questão psiquiátrica, Pode ser que se ela atrapalhar a reunião por alguma agitação, por alguma questão agressiva, Ela vai ser sinalizada pelo coordenador, pela coordenadora da reunião, Os membros vão tentar ajudar, né? Mas em AA não se faz diagnóstico, não se faz tratamento médico. O que pode acontecer, né? Se realmente, por muito aparente, essa pessoa não tiver discernimento, O padrinho ou a madrinha de recuperação, Que é aquela pessoa que eu falei mais experiente, né? Para quem não nos ouviu, Aquela pessoa mais experiente na recuperação, Ela pode orientar, sugerir, Olha, talvez seja interessante você procurar um médico, Uma psicóloga, um psiquiatra, Para ver se é uma questão medicamentosa, Se é um processo terapêutico para você melhorar nessas questões aí Que você vem apresentando, além do álcool, E aí até para que mantenha-se a unidade da reunião, Isso normalmente só é sugerido quando atrapalha muito, Mas fora isso, a responsabilidade é individual mesmo. E a família, Gabriela? Como a família do alcoólico é vista e é tratada Durante esse processo de recuperação pelo ar? Receba meu abraço mental, mas é um abraço genuíno. A família é muito importante, Cláudia. A família é fundamental, Porque o familiar, ele adoece, E a gente chama de dependência emocional, Do dependente químico. Então, antigamente se usava até um termo codependência, né? Eu sou dependente do dependente químico, Do dependente do álcool. Chamava coda, né? Não tinha coda? Essa nomenclatura. É, ali estão os codependentes anônimos, Que até mais recente, Mas para familiares de alcoolistas, De alcoólicos, Existe o Alanon. Esse sim, veio coladinho, Com o Bill e Bob, E a esposa do Bill, Lá para familiares de alcoólicos, Que é uma associação para familiares, Filhos e amigos, De quem é portador do alcoolismo, Mas essa pessoa no convívio, Adoeceu, só que emocionalmente, Psicologicamente. Então, na ansiedade do familiar não chegar em casa, Porque saiu para comprar pão de manhã, Já são 18 horas, E essa pessoa não voltou para casa. Então, eu fico ansiosa, Se eu sou familiar e moro junto. Como assim? Saiu 8 da manhã para comprar pão, Já vai voltar bêbada, Já vai voltar bêbada. Então, não tem como eu não ficar ansiosa. Só que isso uma vez, Duas, três, trinta, Trezentas vezes, Eu posso fazer um transtorno de ansiedade. E aí, muitas vezes, na ansiedade, É comum as pessoas recorrerem ao quê? Ao paladar, Para acalmar a ansiedade. Em vez de procurar ajuda, Porque a maioria das pessoas Não tem esse tipo de orientação. A gente não tem essa conscientização Do tratamento da saúde mental, O quanto que ele qualifica a nossa vida E traz bem-estar. Então, a pessoa, muitas vezes, Vai comer um docinho. Aí não dorme, Porque a pessoa da casa não chegou. Mas, poxa, as últimas vezes Que aquela pessoa chegou, Ficou ansiosa. Então, vai comer. Eu vou fazer uma pipoca Para esperar a pessoa chegar. Eu vou comer um doce. E aí a pessoa fica diabética, Fica hipertensa, Fica com transtorno de ansiedade, Fica com problema de sono. Então, o familiar, O amigo, Pode ser até uma pessoa do trabalho, né? Muitas vezes, As pessoas adoecem, Pode ser uma chefia, Pode ser um funcionário. Isso é bem comum também, Hoje em dia. E adoece toda uma equipe, Assim como adoece uma família, né? Então, essas pessoas, Frequentando o Alanon, Que também é baseado nos 12 passos, Elas vão entender Que elas primeiro precisam cuidar de si, Não adoecerem, Porque elas também podem ser um exemplo, Porque elas não vão ter como controlar O modo de beber Do portador do alcoolismo, Da pessoa portadora do alcoolismo. E aí, quando elas se cuidam E ficam mais saudáveis, Emocionalmente, Existe um lema do Alanon Que eu acho muito, Que eu aprecio, Que se chama Viva e Deixe Viver. Porque a pessoa adoecida, Ela acredita que ela controla O beber da outra pessoa, E ela não controla. Mas ela adoece, João. Então, eu sou impotente Diante do alcoolismo da outra pessoa. Esse é o primeiro passo Do familiar amigo Ou colega de trabalho. Nos textos do A.A., Gabriela, A gente percebe muito O sentido da espiritualidade. Tendo em vista que na sociedade Existem muitas pessoas Que são ateus, Outros que são agnósticos, Você acha que esse fato Pode afastar aqueles Que desacreditam Nisso? Não. Existe um capítulo Na literatura de alcoólicos anônimos Nesse livro aqui, É o livro azul. É o primeiro livro De alcoólicos anônimos Do mundo. Ele fala sobre A recuperação sobre a doença, Sobre o contato com a família E tem um capítulo Que fala Nós, os agnósticos. E Bill lá, Nosso cofundador, né? De A.A. Ele já pensava Que o ser humano, Independente do que ele acredite, Ele pode se tornar Independente da bebida alcoólica. Então, É por isso Que o foco Em A.A. Do A.A. Ele é voltado Para que eu tenha Um poder superior Se eu me identifico Como uma pessoa Portadora do alcoolismo E membro de A.A. E o que seria O poder superior? Algo superior a mim. Por quê? É muito comum, Cláudia, Que a pessoa No ápice da doença do alcoolismo Ela se sinta Superior a qualquer outro. Então, ela fica Mais arrogante, Mais agressiva, Mais prepotente Ou muito submissa. Mas internamente Carregando muita raiva, Vergonha, culpa, Sentimentos bem Prejudiciais A mente humana. E espiritualmente O que seria A espiritualidade Dentro de Alcoólicos Anônimos? Isso é importante falar Porque Alcoólicos Anônimos Não fala de religiões. Não fala de religiosidade. Mas a espiritualidade É eu como ser humano Entendo que eu preciso De ajuda E eu concebo Um poder superior a mim. Que não precisa ser Deus. Que não precisa Não precisa estar dentro Do cristianismo. Que não precisa estar dentro De nenhuma religião Do budismo. De qualquer outro. Tá? Mas é O que que eu posso? Eu posso É manter o meu anonimato E caminhar Para a humildade Que é o que eu preciso. Que nenhum ser humano Ele vai se tornar Portador do alcoolismo Porque estava bem emocionalmente. A pessoa bebe em excesso Por um prejuízo emocional. Que ela não conseguiu lidar Com as emoções. Então Essa busca Por uma transformação Da alma Da mente É que vai Transcendendo. É uma transcendência. A espiritualidade em A É uma transcendência A algo superior Aquilo que a pessoa Acreditou Que seria possível Mas que adoeceu. Isso só enfatizou Mais a pergunta Que eu já ia fazer. Porque Se você está falando Isso que a pessoa Está com esse problema Insatisfeita Da onde que vem Então essa Superioridade A que você se referiu Na explicação Como que a pessoa Se sente superior Se ela está Justamente inferior Vendo a performance Dela muito pior Digamos assim Aí a gente É ir só Para o lado humano A gente não precisa Nem ir muito longe Sabe É É muito difícil Sabe o que Que a gente pode fazer Uma analogia Bem legal Que eu acho Que é que Todo mundo vai Que está Que está assistindo Que está acompanhando A gente vai Vai compreender Vamos pensar no diabetes É uma doença Progressiva Incurável E fatal Assim como o alcoolismo Sim Que vontade De comer um docinho Uhum E a pessoa Não pode Comer o docinho Porque ela vai Adoecer mais A doença é progressiva A doença não tem cura Ela tem tratamento E a pessoa ali Se ela continua Comendo açúcar Ela pode amputar Um membro Ela pode ficar cega Ela pode ter um monte De prejuízo físico E mental Inclusive Né Então Em A Não é diferente Nesse sentido A doença Não é da negação Lembra que eu falei Que a doença Era da negação A pessoa Entra num processo Em que Olhar a minha dor E reconhecer Que eu tenho Uma limitação Hoje Por conta De um De uma Compulsão Não é algo fácil É muito dolorido Por isso que eu costumo dizer E isso eu falo Bastante Faço questão De repetir aqui Com muito respeito E admiração As pessoas que ingressam Em Alcoólicos Anônimos E admitem Que são impotentes Diante da bebida alcoólica São corajosas Porque não é algo fácil De se admitir Admitir que perdeu Para a bebida No mundo em que nós Vivemos hoje Com apelo Ao beber Social De forma Muito Nem sei a palavra Muito Ampla Né E apelativa Mesmo Apelativa É A pessoa que Banca E fala Por hoje Eu não vou beber Eu tenho um programa De recuperação Que eu quero mudar Minha vida Para melhor É muito corajosa Ela é sofrida Mas ela é muito corajosa E existe Uma linguagem Em A Que fala Que o membro de A Na verdade Quando ele consegue Ingressar E ficar sem beber Praticando A programação De Alcoólicos Anônimos É uma pessoa Afortunada Na verdade Quem encontra isso É uma pessoa rica Porque salvar A própria vida Ter chance De fazer isso De graça Com uma programação Pronta E falar É só você fazer isso aqui Não é fácil Não Mas é possível Então Opa Eu quero Vou fazer E dá certo Comprovadamente Historicamente Você atribui Então a isso A importância Da Do anonimato Porque o anonimato Por determinadas situações Ele é mal interpretado No ar Isso aí às vezes Gera como controvérsia Muito Na parte externa Da mesma maneira Que às vezes A gente ri Quando chega alguém Que fala assim Ah Alcoólicos anônimos Deve ser porque lá A gente pode beber Escondido É anônimo E a pessoa Vai pro ar Porque acha que lá Ela pode beber Escondido E vai E assim Eu conheço Uma das mulheres Mais antigas De ar No Brasil Que tem 37 anos Sobre Porque a família Enchia tanto A cabeça dela Pra ela não beber Que ela viu Alcoólicos anônimos E falou Um lá Bebe escondido Vou ali E ela tá 37 anos Sobre Até hoje Certo? Então É algo Pra gente Pensar aí Né Nesse sentido De Da possibilidade Da riqueza Que é Essa amplitude Realmente De transformação Do próprio eu Né Falando de mídia Falando de nós Agora A mídia No nosso julgar Tem um papel Importante Na divulgação Do ar Através No Brasil De uma novela Famosa Que divulgou Bastante E também De filmes Você poderia Comentar um pouco Sobre isso? Sim É O décimo Segundo passo De ar E Ele nos diz Que O objetivo É transmitir Em todas As nossas Atividades Para os membros Em recuperação E eu Como amiga De ar Não alcoólica Faço isso também Transmitir a mensagem Ao alcoólico Que ainda Sofre E praticar O programa Em todas As nossas Atividades Então Quando a gente Tem Um veículo De informação Como esse programa Aqui por exemplo A gente Pega líderes Pega gestores Pega pessoas Pessoas Que tem Um certo Poder De acesso As comunidades A sociedade Civil A gente Tem Uma grande Chance De ajudar Famílias De salvar Vidas De informar As pessoas De que é possível Entrar em recuperação De que é possível Encontrar a sobriedade É porque nós Não alcoólicos É que podemos Ir A A Ao representantes Da sociedade Civil Como Rádio Televisão Podcast Qualquer veículo De informação Mostrar o rosto Porque um membro De ar Não pode Por conta do Anonimato Para preservá-lo De qualquer tipo De vaidade Protegê-lo Nesse sentido Mas o membro É anônimo A irmandade De alcoólicos Anônimos Não Então Divulgar A irmandade Para que mais Pessoas Possam Entrar em recuperação E ingressar Querendo ajuda É o décimo Segundo passo Passar a mensagem Ao alcoólico Que ainda sofre E que bom Que nós Podemos Cooperar Como não Alcoólicos E eu agradeço A vocês Já de antemão Também Né Pelo que você Me disse Aí Desse interesse Desse carinho Desse respeito De acreditar Que alcoólicos Anônimos Funciona no mundo Como é importante Que pessoas Profissionais Né Da área de saúde E demais áreas Tenham essas informações Porque a gente Tem aí É bem interessante Esse dado Viu É No levantamento Nacional De 2013 Só reforçando Que a A Não entra Em estatísticas Tá Uma informação Peculiar Que eu tô trazendo Como especialista Na área de compulsões Nosso LENARD De 2013 Ele nos trouxe Que de 10 famílias 10 famílias Tem pelo menos Uma pessoa Portadora do alcoolismo Uau Ou seja Então Não é só Pra quem eu Atendo Eu vou ter isso Pode ser um primo Distante Um familiar Distante Mas todos nós Que estamos aqui Hoje Temos aí De alguma forma Alguém Sofrendo pela doença Do alcoolismo Perfil de pessoas Que procuram A amo dor A que que você Atribui isso Gabriela A facilidade De acesso A bebida alcoólica A falta De conscientização E prevenção Nas escolas Sobre O contato Com as substâncias Químicas E a bebida alcoólica Baixo custo Baixo impostos Para esse tipo De substância Não cumprimento Das leis De vender bebida Para menores Acho que Orientação dos pais Esclarecimento Para esses pais Sobre a importância De que não dá Para ter bebida Na festinha De 15 anos Não dá Para fingir Que não viu A mochila Com uma garrafa De vodka Porque não tem cheiro E eles vão beber E misturar no banheiro Não dá Para um adulto Pegar Um maior de 18 Pegar a bebida Liberada Porque tem que apresentar A identidade E dar para um menor de idade Então eu penso Em prevenção Conscientização Esclarecimento E O que existe Em A É uma política De cooperação Sem afiliação Sem afiliação Tá A Ele não Não faz Política Ele não Não faz Coligações Vamos dizer assim Mas ele coopera Sem afiliação Como assim? Por exemplo Nós temos hoje Uma cooperação Com a assistência social Da prefeitura Do Rio E os membros De alcoólicos anônimos Vão Aos abrigos E fazem Uma reunião De recuperação Para quem tiver No abrigo E quiser Participar Da reunião Por se sentir Mal na forma De beber Os membros Estão lá E fazem Uma reunião De cooperação Nesse De recuperação Nesse abrigo Operando Com a assistência Social do município É itinerante Quer dizer Os membros Vão Até Onde Estão solicitados É uma cooperação Sem afiliação Então Por exemplo Nós temos Comitês De pessoas Que atendem Hospitais Clínicas De internação Comunidades Terapêuticas É só ligar Para esse número Que eu falei O 2253 3377 E poder Olha Eu queria Que tivesse Uma reunião De recuperação Aqui Como que a gente Faz E o escritório Vai Estar orientando Esse lugar Existe Uma cooperação Sem afiliação Também Com as instituições Correcionais Hoje a gente Tem a justiça Terapêutica Né Então De alguma Maneira É Um membro De AA Vai aos presídios Ou Essa pessoa Que é encaminhada Para uma reunião De recuperação Ela tem ali Um acolhimento E É passada A informação Para a sobriedade Nós temos O comitê De informação Ao público Então por exemplo Nós vamos ter Uma cipate Num Sei lá Na alerje Vamos pegar Uma semana Uma semana De prevenção Na alerje Conscientização Na alerje Não seria uma cipate Mas de prevenção Conscientização Na alerje Aí a gente Monta um comitê Em que membros Podem ir Profissionais Não alcoólicos Eles vão E isso pode Trazer Informação Conscientização E a prevenção Para que a gente Tenha menos Prejuízo Humano E de vidas Aí Gabriela Rapidinho Porque a gente Já está Nos segundos Finais Vocês tem telefone Para Niterói Campos E também Tem um plantão Em São Gonçalo Além de ter Um telefone Dois números De WhatsApp Dá para a gente? Então A gente pode Eu vou Para facilitar A gente fica No 22533377 Que é uma linha De ajuda Que funciona 24 horas E aí Quem tiver Essa necessidade Específica Ela pode Recorrer Aqui a esse telefone E pedir Qualquer informação E temos o site AARJ.org.br AARJ.org.br Onde também A pessoa vai ter ali Tudo mapeado Bem direitinho Com todas as informações Atualizadas E quem te adorou Igual a mim E quiser Poder falar Com você Tem alguma forma? É possível Poder falar contigo Quando o nosso programa Que já está acabando Acabar? Então Vocês podem entrar Em contato Comigo Pelo e-mail Vice.presidência Sem circunflexo Arroba Junab J-U-N-A-A-B Ponto A-A.org.br É grande o e-mail Mas eu vou repetir Vice.presidência Arroba Junab De A-A do Brasil Ponto A-A.org.br Você é fora de sério Foi um programa Incrível Onde nós todos Aprendemos muito Você está super convidada A voltar Assim que você quiser Tá bom? Obrigada pela tua participação No A-A Quero mandar esse abraço Fraterno Para você E a todos Da Irmandade E te convidar Para estar sempre aqui Sobre as nossas câmeras Até a próxima